Sinalzinho bateu forte aqui, Capitão. Apareceu algo aqui. Com certeza deve ser algo da viúva negra aí. A gente tava achando que é alguma carcaça de coruja, por quê? Aí, amigos internautas, faz uma busca aí formidável aqui na lenda da viúva negra. Achamos muitas coisas, né, Capitão? Muitas coisas. Inclusive coisa sinistra aí que vocês viram lá. Gente, falando em sinistro, aonde tá lá aquela caveira lá? Olha quem tá deitado do lado lá, quem apareceu. Um cachorro estranho, a gente tentou já fazer amizade com ele, mas ele é muito quieto demais. Só fica ali, ó. Olha, ele veio. Olha aí. Opa, tudo bem? Sabe que eu falei que ele era quieto demais e ele apareceu. Aí, gente. Pessoal, deitado do lado da cabeça lá. Oi, tudo bem? Será algum sinal, pessoal? Então estamos aí na lenda da viúva negra, aonde que tem um tesouro muito grande aí, porque aqui nesse local passavam aí os viajantes e esses viajantes ficavam aqui nessa casa dela e ela acabava seduzindo, os viajantes ficavam aí e, ó, nunca mais saía do local. Inclusive eu falei com vocês ali, aonde tava o cachorro tem um negócio estranho lá. Vocês vão ver aí no primeiro vídeo aí. Vamos lá resgatar mais um pouco da história aí com o Capitão da Selva. Dar uma força no canal, fazer o canal de filme crescer novamente. As aventuras aqui na lenda da viúva negra aí. Altos relatos. Diz que tem muita coisa valiosa enterrada por aí. É isso que a gente vai descobrir. Vamos lá, Capitão? Vamos resgatar a história lá, gente. Vamos lá. Olha só. O ouro bateu aí, hein, gente? Se você quiser caçar um tesouro magnífico aí, segue o link aí da Jones Adaventure. Preços imbatível e você ganha ótimos brindes aí. Vamos lá as aventuras? Opa. Sinalzinho bateu forte aqui, Capitão. Será que está aqui o famoso tesouro aí da viúva negra? Olha. Olha aí, ó. Tem essa pedra estranha aí, Capitão. É, pedra estranha. É uma marcação, né? É. Juntos, senhor. Eu anotei uma coisa aqui, meu amigo. Opa. Olha aqui, pessoal. Aí, Bruno, o que você notou aí, Capitão? Cadê o cachorro? O cachorro sumiu? Aí, pessoal, o Capitão disse que o cachorro sumiu do nada. A gente vai mostrar para vocês aonde ele estava deitado. Quem não viu, vou mostrar para vocês depois o que tem lá onde o cachorro estava deitado. O cachorro apareceu do nada e desapareceu do nada aí, ó. Olha aí, gente. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, Capitão. Olha o que apareceu aí. Acho que é um binga. Antigamente falava binga, né? É, antigamente falavam binga mesmo. Ele é o binga de... Tem uma corda aqui, Capitão, ó. Nossa. Que estranho, né? Será que é um binga relógio ou é um binga campainha? Que estranho, gente. Olha como é que é embaixo dele aqui, ó. O binga. Diferente. Os maquinários. Olha aí, ó. Fica o comentário de vocês. E tem um nome aqui embaixo, Capitão. Quinze do quatro. Uma sal, uma coisa assim. E uma coroa de rainha aqui, ó. O Capitão está assustado porque o cachorro apareceu do nada ali, desapareceu do nada. Onde tem uma coisa sinistra que eu mostro para vocês lá. Tanto demais, hein, Capitão? Sem contar a sensação, né, Ginho? De estar ouvindo vozes, né? Gente, é um material pesado, hein? Olha aí, pessoal. O sinal continua? O sinal continua aqui onde eu achei o faisqueiro. Será que está aí o tesouro da... Pode até... Está aí mesmo. Opa. Essa marcação aí. Aqui é alguma coisa aqui, Capitão. Ou é pedra? Bati na pedra ali? Gente do céu. Ali, pode ser que está embaixo da... Acho que o sinal está vindo de baixo aí, Capitão. É, pode ser. Bem como os contratantes falaram, né? Tem muita coisa na região. É. Vamos ver aqui. Aqui. Ah, já saiu lá, Capitão. Já saiu. Olha, pessoal, nosso achado já saiu aqui, joguei. Não tinha visto aqui, ó. Nossa, e é magnífico demais, gente. A gente achou no primeiro vídeo lá, tinha uma peça marcada Uruguai e a gente acabou achando mais uma peça aqui também com o nome de Uruguai aqui, ó. Quem acompanhou nós no primeiro vídeo lá, a lenda da Viúva Negra, alguém do Uruguai que passou por aí. Note que tem tipo um soldado com a espada na mão aí no... Ah, é. Boa observação do Capitão aqui, ó. Tem um soldado aqui, um guerreiro aqui com uma espada na mão aí, ó. Duas peças magníficas. Vamos passar de novo para ver se não tem mais nada embaixo da pedra ali. E aí, pessoal, passamos a paneirinha no mesmo local que eu achei lá o Binga. E tem mais um sinal. Por coincidência, mais um sinal. Quem sabe está aí, né, Capitão? O tesouro, né? Esse aí, nem quero falar nada, né, Capitão? Deixa quieto ali, né? Deixa quieto ali. Sempre alguma coisa para assustar a gente. Para assustar a gente. Apareceu algo aqui. Olha aí, pessoal. Apareceu algo aqui, gente. Será que esse aqui é o baú de tesouro da famosa... Pode ser um doce, né? É. Olha aí, gente. Apareceu algo aqui. Com certeza deve ser algo da viúva negra aí. Ou pertence de alguém. Olha só. Dá uma olhada nisso aqui. Não sei se eu... Ah, não é baú, gente. Olha aqui o que é aqui, ó. É uma máquina fotográfica. Bem antiga, pelo jeito, hein, gente? Uma guerreira aí. Pelo jeito, faz tempo que está aí, hein, gente? Pessoal, olha só. Peguei no pano aqui. Ardeu o nariz. Ah, saúde. Muito obrigado, hein? Fabricada Suíça. Olha, fabricada na Suíça, gente. Que top, hein? Quem sabe tem filme aqui dentro. Dá para revelar, né? Ainda, mas acho que já era. Pegou um sinal bonito aqui, gente. Pegou um sinal bonito aí, hein? Sinal bonito bem aqui, ó. Vamos tacar o lado. Opa. Apareceu algo aí, hein? Apareceu algo aqui. Olha aí, gente. Olha que lindo cenário aqui, ó. Olha aí. Tem escovinha aí, capitão? Tem. Seria esse negócio aqui. É um abridor, mas peça que veio de longe. Não é aqui de perto, não, gente. Olha, é uma peça magnífica. E tem um navio. Para ver que é algo americano aí, ó. E pode ver que aqui é um abridor, gente. Olha, é um abridor de garrafa, pessoal. Esse é dos antigos, hein? 1820. 1820, gente. Olha aí embaixo ali, ó. 1820. 1820. Sinal bom aí, capitão. Mais um sinalzinho bonito? É. Algo estranho aí, hein? Olha aí, pessoal. Nem vou comentar nada com vocês, mas algo estranho ali que eu joguei para lá. Você está assustando a gente aqui, hein? Olha aí, ó. Já apareceu aí, capitão? Dá para escorrer aí? Estou. Pessoal, dá uma olhada aqui. Pessoal, dá uma olhada aqui. Vou tirar um objeto aqui e já estou vendo mais um brilhar lá. Nossa, essa aqui faz tempo, tá aí, capitão? Pelo jeito, faz sim. Olha só, gente. Uma bomba de chimarrão. Dá uma numeraçãozinha ali embaixo, ó. Está marcado alpaca. Alpaca é um material muito bom, né, gente? Na época, né, eles faziam muito material com alpaca. Quem sabe traduzir para nós aí o que é o alpaca? O que era esse trabalho, né, que eles faziam antigamente, né, alpaca? Porque tinha prata, né? Tinha algo semelhante. Acho que com a prata talvez seja isso, né? A alpaca. Para não dizer prata, talvez é alguma coisa abaixo mais de prata. E aqui, pessoal, olha. E outra bomba, capitão? Olha, essa é muito linda, olha. Mais uma bomba de chimarrão. Sabe que os gaúchos passaram aí pela viúva negra, capitão? Peça magnífica, gente. Duas bombas de chimarrão. Belo do Machado aí. Fica o comentário de vocês. E vamos às aventuras aí, ó. Opa! Sinal bonito aqui, gente. Dá um sinal aí, capitão. Olha aí, ó. O pé da árvore aí, ó. Sinal bonito aqui. Vamos estar escavando aí. Vou gastar um pouco essas urtigas aqui, que isso aqui dá uma pulseira brava, né? Ah, o urtigas, cara. Opa! E já apareceu aqui, gente. Apareceu algo aqui. Eu acho que é uma panela antiga. Pô, cara. Coisa bonita isso aí, hein, capitão? Isso. Olha aí, ó. Pelo jeito... Acho que é mais uma máquina de tirar foto, será? Não, não é. Não é. Eu acho que é tipo uma lamparina. Alguma coisa que usava aí. Porque tá vendo? Tem um pavio aqui em cima, ó. Sim, é, ó. Oi, mas não faz o que eu... Eu acho que é uma lamparina antiga aí, hein, gente? Olha isso aí, ó. Tem ali, ó. Onde era o pavio ali, ó. Tem até um pedaço de pano lá dentro. É, eu acho que... É um material... Eu acho que talvez aqui colocava... Ó. O azeite, o querosene, né? Ó, colocava o querosene aqui. A gente vai tentar puxar esse paninho aqui e mostrar pra vocês depois. Mas pelo que eu vi aqui... É britonol. Olha aí, gente. É um... É uma lamparina das antigas, hein? Essa é muito antiga. Belo resgate, capitão. Aí, pessoal. Será a senhora da viúva aí? Ou de alguém que foi pela viúva, né, capitão? Vamos dizer assim, os visitantes da viúva, né? Os visitantes da viúva. Olha aí, bateu um sinalzinho. Pegou um sinal aí também, capitão? Pegou um sinal estranho aqui, gente. O BRO bateu um sinal aqui, mas já vi o que é. Não precisa nem escavar. Olha aí, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Capitão se assustou com alguma coisa lá. Meu Deus do céu, eu vou deixar pra mostrar isso aqui. Já vou lá, capitão. Pessoal, sensacional isso aqui que acabamos de encontrar aí, ó. O que é isso aqui, capitão? É um carinete? Um carinete, né? Olha aí, gente. Os soldados usavam muito isso, né? Olha aí que a gente acabou de encontrar aí, ó. Vai saber quanto tempo que tá aí e quem que usava ela, né, capitão? Pois é. E olha, dá pra ver que tá bem deteriorado, né? Muita coisa interessante nesse local. O que você achou aí? Aqui, Jinho, ó. Não preciso falar o que é isso ali, ó. Ah, você acha que é de algum animal, hein? Olha aí, ó. Pelo jeito, você é de algum animal. Ó. Ah, tá. Só que ele deu um sinal aqui. Raiz aí, ó. Opa. Olha. Será uma arma? Algo por cima da terra aí, gente. Por cima não, né? Meio por cima, gente. Olha aqui, ó. Ó. Gente. As raízes, ó. Olha aí, gente. Olha o cabo diferente. Acho que foi isso ali que deu sinal, ó. Credo? Nossa, que coisa assustadora isso aqui. Olha aí, pessoal. Olha, gente do céu. Eu sei o que é isso aqui. Você imagina o que é, capitão? Ah. Não é imaginado o que é. Ah, agora eu vi. Você viu o que é? Será a senhora dela? Pessoal, e olha aqui em cima. Tem um material aqui. Não vou falar o nome. Mas é aquele material que sustenta o corpo. É. Em pé, né? Eu acho que é. Gente, olha. O que o capitão achou aí também, ó. Eu já achei um clarinete ali em cima. E o capitão achou uma bengala, gente. De galinha, não parece? Parece, olha. Olha, gente. Ele é tudo cortadinho assim, ó. Eu no começo estava achando que era um bambu, mas não é bambu, não. Não é bambu, não. Pode ver aí que dá meio estranho isso daí, hein. Não tem marcação nenhuma, pelo jeito, né? Olha aí, pessoal. Magnífico aí, ó. Resgate de história. Fica aí o comentário de vocês. Top demais, hein? Aí, amigos internautas, mais um resgate fantástico aí, né? Muito magnífico demais, gente. Dorei esse clarinete aqui, muito antigo. Esse? Se não tivesse tão danificado, era para restaurar, né? Mas está muito danificado demais. Olha, parece que... Que dó, viu? Que dó. Andaram tendo uma intriga com ele aí, ó. Olha aí, gente. Está bem amassadinho. Está bem amassado. Gente, belos achados. Eu ia mostrar para vocês lá onde estava o cachorro. Que o cachorro... Pode olhar por tudo que o cachorro desapareceu. Mas acompanhe no primeiro vídeo. Vocês vão ver o que tem lá onde o cachorro estava lá. Deitado lá. E o cachorro apareceu do nada. Veio, cumprimentou a gente e sumiu de volta daí. A gente fala que... A gente fala demais, mas fica aí o comentário de vocês. Olha, muito achado legal. A máquina fotográfica, essa bengala. Essa é muito magnífica, né, gente? É. Um lampiãozinho. Um binga. É. Olha só que top esse binga aí, ó. Opa, caiu lá. Achados magníficos. Fica aí o comentário de vocês. Essa bomba aqui também, né? De alpaca. Linda, né, capitão? Muito linda. Essa aí chama muito a atenção mesmo, viu? Essa outra bomba aí com os olhos... Parecendo olho de coruja. Falando em olho de coruja... Esse negócio que a gente achou aqui... A gente estava achando que é alguma carcaça de coruja. Porque... Olha os olhos... Né, capitão? Está estranho, né? Tem o formato de uma coruja, né? É. O rosto, né? Então pode ser que é alguma coisa de coruja aí. Pessoal, belo resgate. Mais uma vez, muito obrigado. Se inscreva no canal lá do Capitão da Selva. Exatamente. Vamos fazer esse canal crescer novamente lá. Então, quem não está inscrito no Capitão da Selva, no outro canal dele aí. Vamos lá, pessoal. Vamos prestigiar o nosso amigo aí. Com todo carinho aí, tá? Agradeço vocês pela participação. E vamos para as aventuras, né, capitão? Vamos lá. Vamos lá as aventuras aí. Vinho da Selva. Capitão da Selva. Vamos lá, pessoal. pus óbanhas. E ve jusqu'oısı. E ve слов de no capim. E veceu. E e ve... E ve... E ve которые... E ve E ve... Obrigado.